A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te perdi pela dor, eu me dava uma vez Se eu matava o peito do outro coração A criança é o que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E o resto é o que eu sou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E para sempre Ele é Rei É Senhor de toda a terra E será sempre meu consolo Na minha morte, paz, odeia E para sempre Ele é Rei É Senhor de toda a terra E será sempre meu consolo Na minha morte, paz, odeia E para sempre Ele é Rei